Olá pra você que está passeando aqui pela nossa página na internet. Então, hoje a gente vai mostrar, sabe quem é a grande culpada pelos acidentes de trânsito? A irresponsabilidade, tanto do motorista quanto do pedestre. Vamos falar disso. Vamos mostrar também que as universidades oferecem mais do que aulas. Oferecem também serviços como hospital veterinário, fisioterapia, clínica de estética. E é bom para o estudante que aprende na prática e para o paciente que muitas vezes é atendido de graça. O mercado de trabalho, para quem já passou dos 50, você é do tempo em que conseguir um emprego depois dos 40 era difícil? Pois é, o mercado mudou, os profissionais também e a valorização da experiência hoje é muito grande. Você gosta de alho? Se não gosta, é melhor rever o seu paladar. Ele é tão bom para a saúde, é anti-inflamatório, antioxidante, a sua comunidade...